Baby Dog, uma escola profissionalizante de banho e tosas. Então você que quer abrir o seu próprio negócio, venha falar com o Toninho porque você tem esse curso aqui para profissionalizar as pessoas, aprender a mexer com o animal, né Toninho? É isso aí, nós somos a única escola do Brasil de curso profissionalizante de banho e tosas com um animal por aluno todos os dias. Você que quer abrir o seu próprio negócio, liga para a Baby Dog. O telefone está aí no seu vídeo, ligue, nos procura, venha fazer um curso conosco e aprender o seu próprio negócio. A única escola do Brasil que tem um curso profissionalizante de banho e tosas com um cachorro por aluno todos os dias. É, e é importante também que eles ensinam aqui ao pessoal profissional a lidar com carinho o animal, né, e fazer o banho e tosas da melhor maneira possível. Então é um curso profissionalizante que dura quantos dias? Dez dias úteis, de segunda a sexta-feira, das dez da manhã às dezoito horas. E além disso, nós trabalhamos com todo o equipamento para banho e tosas. Você quer montar o seu próprio negócio? Fala conosco que nós temos tudo para o banho e tosas. Quem quer montar um pet shop, então, né, pode ligar aqui para eles que eles têm tudo, tá? Os acessórios todos. Agora, esse curso normalmente custa quanto no mercado? R$ 800,00. Aqui na Baby Dog você vai pagar R$ 375,00. Pagamento em duas vezes. 50% de entrada na hora da matrícula e cheque para 30 dias. Endereço aqui qual é? Rua, Dr. Ricardo Gonçalves, 33, no Braz. Telefone. 6694-1587. Baby Dog.